E a partir de agora ficamos aqui com uma pequena entrevista da senhora Filomena Godinho, uma habitante da freguesia do Porto de Joveu, mas que esteve ausente no Brasil há alguns anos. Filomena, quanto anos estiveste no Brasil? 36. E nasci este no Brasil, ou aqui? Aqui no Porto de Joveu, o caminho da esperança número 13. Filomena, uma vez que estás cá já há alguns anos, diz-me uma coisa, qual é a tua... opinião sobre a passagem de Porto de Joveu, a vila? Eu acho excelente mesmo, porque nós já tínhamos esse galhardão e foi misturado, não sei bem porquê, porque eu não entendo muito bem da história, mas eu acho muito bem nós voltarmos a ser o que é, nos vila. E achas que traz benefícios para Porto de Joveu, para a população de Porto de Joveu, para a vida social desta vila? O nosso Porto de Joveu já está muito desenvolvido, acho que o nosso Porto de Joveu já não devia ser vila, devia ser a cidade mesmo, porque está muito desenvolvido, ou a nível do comércio, a nível das estruturas sociais também, a Casa do Povo é uma delas, junta de freguesia, grandes empresas, nós temos grandes empresas aqui que empregam muita gente a própria freguesia. E o nosso dinamismo, o nosso teatro, a nossa fila harmónica, o nosso desporto, temos muita coisa aqui que muitas freguesias não têm. Estão a tentar a ter e tomara que todas têm, mas nós temos um desenvolvimento muito grande então acho que não vai acrescentar muita coisa nesse nível. Agora eu acho que se já éramos vila, é pá, voltar a ser vila dá um gozo especial. Filomena, o que é que me tens a dizer, portanto, a Assembleia de Freguesia fez votos de louvor, quer aqui ao restaurante Boca Negra, quer ali ao Café de Jalberto, e até mesmo o senhor presidente da Câmara Municipal de Angra, agora na segunda-feira, salvo erro, esteve aqui a entregar a bandeira da vila de Portuguesia. Qual é a tua opinião sobre essas, e até mesmo o voto de louvor da fila harmónica da Associação Cultural de Portuguesia? Eu não estava presente, não sei se foi feito já oficialmente o voto de louvor, mas eu acho que são duas estruturas que além de empregar em gente da freguesia também, no caso do comércio, são duas estruturas distintas na confecção das suas refeições, o cabrinho é mesmo aquela pessoa já íntegra e pelas suas salcatras de peixe famosas e até o próprio estilo dele mesmo, o rocha também é a mesma coisa, também é outro estilo de refeições, em um restaurante mais requintado, eu acho que é louvado, embora não se deva discriminar os outros, discriminar os outros, mas eu acho que são dois pontos fortes da freguesia, assim. O outro voto de louvor que me disseste aqui? A Associação Cultural de Portuguesia. Pois. Pelo dinamismo, porque em 2015 e já não falo em 2016, eles foram considerados na Glova, foram distendidos por... Acaso estava presente? Exato. Exato. A tua opinião sobre este voto de louvor? Acho muito bom que se dê mesmo esse voto de louvor à Associação, porque realmente tem dinamizado muito. A filarmônica, a nossa filarmônica, eu encho-me de orgulho quando digo mesmo nossa filarmônica, porque é mesmo distinta entre as outras. Na Rua da Sé, vêm todas a desfilar, a gente sabe quando é que é a nossa. É impressionante. E arrepia. Os cabelinhos ficam todos em pé quando é a nossa. E é mesmo. Eles fazem um trabalho excelentíssimo. Não há nota possível para dar, porque é a máxima das máximas. Realmente é um trabalho muito bom, porque eles trabalham muito à base do músico, e desde pequenos, e até os mais idosos. Tiro que o meu marido, que era mais idoso, é daquela filarmônica antiga, que não se tocava pelas pautas, e ele vai lá e lê a sua música, lê a sua pauta numa boa, porque teve a formação para isto, e isto é muito bom. Depois eles apostam muito em formação, e isto é muito importante. E eles têm o maestro que eu conheço. Excelente. Excelente. Diz-me, Firmana, e tu já te sentes numa vila e já não fazias, e agora a gente às vezes vai sempre para a parte fréria, porque isto recentemente, segundo me parece, isto foi no dia 2 deste mês que eu saí no decreto. Foi publicado no dia 1, só foi a rumo. A gente está habituada a chamar Vila de Porto de Deus. Exato. A Firmana. E qual do que é parecer-se o futuro da Vila de Porto de Deus sobre as festas de verão? Que este ano não era para se realizar, mas porque houve muitos carolas, muita associação, os bares, os cafés juntaram-se e conseguisse fazer uma boa semana de festa. É, pronto, desde que a freguesia do Porto de Deus tem as suas particularidades. E esta foi mais uma. Todo mundo se juntou e não deixou a freguesia triste sem festas. Eu acho isso espetacular. Seja o comércio, seja as pessoas, essas duas associações, a Ictos e a... A Ictos e a Acorda das Festas. Sim, o último movimento. Não, não, não. Tem uma comissão das festas que agora passou o nome. Dionísios. A Dionísios. A Dionísios e a Ictos, as duas associações que têm duas pessoas mesmo de fibra ali, que uma é a Carla Santos e a outra é a Bruna, a Bruna Mello. São duas pessoas de coragem e que pegaram mesmo os cornos do touro, a moda portuguesa, e levaram isso adiante e é muito bom. É, foi muito bom. Ah, não teve desfile. Ah, não teve rainha. Ah, não sei. Ah, dane-se. Mas teve festa, teve movimento, teve circulação de pessoas. Nós temos os turistas aí que estão a chegar. Tem alguma coisa para apresentar. Melhor que se fosse uma freguesia sem festas, sem vida. Parece que já temos comissão pro ano. Espero bem que façam festas boas, mas se for como essa já está bom. O importante é ter feito sempre alguma coisa. Não é deixar a vila sem nada. Filomena, eu vou-te fazer uma pergunta. Tu prevês que a vila de Portuguesa possa crescer mais do que daquilo que já está? Sim, sim. Eu acho que tem tudo para crescer mais. Tem pessoas muito dinâmicas à frente das instituições que podem crescer mais. Sobre o nível da Casa de Povo, que já é uma funcionária há anos, aqui da Casa de Povo. É, 11, vai fazer 12 anos. E que opinião é que tens em fazer esta mudança aqui para a central da Fraguesia, aqui no Marcos de Santo António? Olha, eu começo por dizer que este prédio é um prédio lindíssimo, este edifício, um edifício bem antigo. Tem uma estrutura maravilhosa, lindíssima. E é uma honra estar a trabalhar neste prédio, porque tem história, a história da Fraguesia tem história. Pessoas que passaram por aqui, famílias que estiveram cá e passaram por cá. E é um serviço muito central também, até para a própria população. Tem um acesso bom para pessoas idosas que nos procuram, uma coisa assim. Sair do edifício cego, os serviços administrativos, custou um pouquinho, mas foi necessário. Por quê? Porque estamos a trabalhar sempre para o social, para as pessoas, para a freguesia. E lá, as instalações vão ser remodeladas para o serviço de saúde. E isto é muito importante. Então, se é sacrifício, os serviços administrativos virem aqui para a Casa do Lar, que não é sacrifício nenhum, é uma honra. É em benefício também da população pelos serviços que elas vão ter. Primeiro, não é uma informação mais. Está aqui referenciado o principal da minha pequena entrevista que eu te queria fazer. Quero que me digas uma palavra para todos os habitantes do Porto Gedeu e também para os nossos imigrantes, que vão ver certamente esta reportagem e uma palavra para essa gente. Lutem sempre pelo Porto Gedeu e venham sempre ao Porto Gedeu. O Porto Gedeu é uma freguesia especial. Não sei se talvez por ter tido duas filharmonicas, duas sociedades, dois clubes de futebol, é tudo em duplicidade. Então, vamos amar duplamente a nossa freguesia porque ela merece. A nossa vila, que agora podemos encher a boca, quer dizer, vila do Porto Gedeu. E, epá, vamos ser portos judenses. Eu acho que isso é importante. Seja aqui, seja na América, no Canadá, no Brasil, onde for, onde existir um coração português, um coração do Porto Gedeu, faça valer isto. Ser portos judenses sempre. Da minha parte, os meus agradecimentos. Desejo-te a maior forte da vida, quer profissional, quer também a vida social.